Procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas desta vida eu quero esquecer Oi gente, tudo bem? Deixa eu guardar o violão aqui Eu peço perdão a vocês por estar agredindo o ouvido de vocês Com essa minha voz desafinada Mas eu sou um apaixonado pela música Eu gosto muito de música Até tentei me arvorar por aí De seminário de música Mas infelizmente Eu não tenho talento Eu gosto, sou apaixonado E vocês gostam de música? Tem alguma música da preferência de vocês? Eu creio que todo mundo gosta de música Tem um estilo E em qualquer momento da vida Está ouvindo música Vocês já sabem quem eu sou Eu sou professor Itam Professor de língua portuguesa Hoje eu estou trajando Guarda-pó branco Com camisa quadriculada Em branco e preto Por baixo do guarda-pó Minha aparência física Eu sou uma pessoa de baixa estatura Sou afrodescendente de pele parda Meus olhos são castanhos Meus cabelos e barba grisalhos E hoje estamos aqui Mais uma vez Para uma aula Que eu creio que possa ser divertida Qual vai ser o nosso tema? O que a gente vai aprender hoje? Nós vamos aprender Ler e reconhecer E usar o maior número de gêneros textuais Das diversas esferas discursivas Ok? Então, qual será o nosso gênero textual? A canção Todo mundo é apaixonado por uma canção Ou não Quem não gosta de ouvir uma musicazinha De vez em quando Então, a canção que é um elemento Da cultura universal Está presente nos nossos momentos De comemoração De festas populares Nas praias, na academia Nos momentos de descontração em casa No trabalho, na escola Nos filmes e novelas Para dar ênfase às cenas Uma canção A depender da sua tonalidade musical Combinada com a sua letra E com a interpretação dada pelo cantor ou cantora Tem o poder De nos despertar emoções Como a alegria A saudade, a melancolia A dor de cotovelo E até mesmo eleva o nosso espírito Quem nunca teve algum dia Nunca ouviu uma canção Que tocou o seu coração Não é? Todo mundo já foi Tocado algum dia por uma canção Que deve ter Despertado alguma das nossas emoções Então hoje nós vamos falar Sobre canção Para começar vamos ver A origem da palavra canção Que vem do latim Então do latim Cancio Que significa cantiga Ou encantamento Que também pode ser do latim Outra palavra Canere Que significa cantar Então Na sua origem Na sua etimologia A música vem da palavra cancio Do latim Que significa cantiga Ou encantamento Para começar Vamos ouvir Escutar uma música De Toquinho Eu creio que todos conhecem Toquinho Porque ele tem Música Numa certa propaganda De lápis de cor Não é? E outras músicas Que todos nós conhecemos Toquinho É um cantor Não é? Muito popular Ele nasceu em São Paulo E ele é um grande compositor Também Fez companhia Fez parceria Em letras de músicas Com o poeta Vinícius de Moraes Então Essa com certeza Vocês conhecem Música 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 dela? Quais são os elementos que se destacam na execução dessa música, desse canto? Bom, os elementos da música, dessa composição, são três. Os instrumentos que realizam a harmonia, o que é harmonia? É o acompanhamento musical, que pode ser feito por um instrumento ou por muitos outros instrumentos ao mesmo tempo. Então, a harmonia é quando se executa vários sons ao mesmo tempo. Em seguida, a voz do cantor que executa a melodia. Melodias são notas uma após a outra. Uma pessoa não pode emitir dois sons ao mesmo tempo. Então, o cantor faz a melodia da música, que também pode ser feita por um instrumento, mas não vai ter a letra. E o outro elemento que compõe essa canção é a letra da música, que é o elemento verbal da canção. Então, numa composição como essa, os elementos que se destacam são instrumentos, a voz do cantor e a letra. A melodia da música, como eu já falei, pode ser executada por um instrumento. E uma canção, ela também pode ser executada sem nenhum instrumento. Quando a canção é executada sem instrumento, é apenas o cantor, essa modalidade de canto é chamada de a capela, ou seja, só a voz do cantor. A partir desses elementos, você consegue dizer o que é canção? Será que você consegue? Vamos ver. Vamos dar uma ideia inicial. A partir do dicionário eletrônico que eu consultei, música, no que diz respeito à música, é uma canção. Cada uma das diversidades, das diversas modalidades de composição musical para se cantar, de caráter erudito ou popular. E no âmbito da literatura, é uma composição poética de grande elevação e qualidade literária superior. Então, junta-se música e letra. Ok? Então, a canção é uma peça pequena que tem como principal meio de execução o canto com ou sem acompanhamento de instrumento. Ok? Então, a canção é um gênero híbrido. Por que híbrido? No sentido de misturado. Então, por que é híbrido? Porque ela une letra e música. Quando não existe a voz, não pode ser considerada canção. Ok? Então, dentro, a canção pode ser classificada ou ser incluída dentro de três grandes gêneros musicais. No que diz respeito à música, ela está ambientada dentro desses três gêneros. Quais são eles? O gênero erudito ou clássico, a gente chama de clássico, mas o certo é chamar de erudito, porque clássico foi um período da música erudita. Nesse gênero, a canção é composta com melodias e harmonias mais refinadas e elaboradas. Voz e instrumentos são geralmente muito ligados à partitura. Olha uma partitura no desenho aí acima. Exige-se mais do cantor, pois a voz se coloca como um instrumento, não como palavra cantada. A música erudita é muito mais elaborada. Então, o cantor tem que ter uma preparação muito maior. Ele faz exercícios praticamente todos os dias para manter sua voz em condição de cantar. Esse aí é o exemplo de um compositor. Ele era austríaco e ele compunha o que se chamava de Lid. Lid, em alemão, a gente pode traduzir como canção. Então, no caso das composições dele, do Lid, que também, como eu falei, pode ser traduzido como canção, eram músicas elaboradas em partituras para piano e voz. Apenas para o piano e para a voz. Não havia acompanhamento de outros instrumentos. Vocês devem conhecer uma música desse autor que sempre passa no final da tarde, nas rádios de tradição católica, que é a Ave Maria. Ave Maria de Schubert. A gente sempre escuta. Você pode não conhecer o autor, mas a música, pelo menos, essa eu tenho certeza que nós todos conhecemos. O outro gênero é o folclórico. Folclórico, a gente imagina. Já sabe, quando se fala em folclórico, a gente já imagina o que é. Traz elementos culturais, canções relacionadas ao trabalho, festas rurais, colheitas, etc. Então, lembra das cantigas que cantam nas batas de feijão, na roça? Então, é folclórico. Inclui-se nesses gêneros algumas canções de niná e cantigas de roda. Também podem ser consideradas folclóricas. Não tem autor conhecido, ou seja, suas letras e melodias fazem parte do domínio público. Então, todo mundo pode fazer uso sem nenhum direito autoral. Sem se implicar em nada na justiça, vamos assim dizer. E o gênero mais conhecido de todos, que a canção se inclui, é o gênero popular. Esse faz parte do nosso dia a dia. Mais conhecido do público em geral, é a música do dia a dia. Manifesta-se através de vários estilos bem diferentes uns dos outros. O sertanejo, o romântico, o funk, a rocha, a pagode, MPB, axé, rap, dentre outros estilos musicais. Não está muito ligada à fidelidade da escrita, ou seja, às dinâmicas que existem nas partituras das canções eruditas. Então, o cantor não vai ter o mesmo processo de estudo, de preparação, que um cantor que canta músicas eruditas, como um cantor de ópera, por exemplo, que a voz é bem postada e muito potente. Mas, no âmbito da literatura, o gênero canção, como ele se faz valer da poesia na sua letra, ele se enquadra no gênero textual poema. A estrutura da canção, da letra da canção, ela segue a estrutura do poema. Como vocês estão vendo aí? Como é que um poema é estruturado? Ele tem versos, o conjunto de versos vira estrofe, e a estrofe que se repete sempre, ela se chama de refrão. Não esquecendo de que também existe a rima. A rima acontece quando as sílabas finais de um verso combina com a sílaba final do outro verso, ou seja, combina sonoramente. O som de uma palavra final de um verso combina sonoramente com a sílaba final do verso seguinte. Então, quanto aos temas, são diversos os temas que são tratados nas canções. Temos o amor, temos cantigas de amor, de protesto, política, humor, crítica social. Então, além de outros, esses aí são alguns temas que são tratados nas músicas populares. Vamos ver uma pequena atividade para ver se vocês compreenderam a primeira parte do que eu já expliquei. Vejamos. Você vai escutar essa canção e responder o que está sendo solicitado. Ok? Vamos ouvir a canção? O destino Deus está nos olhando com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino Deus está nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que a gente está... De música Ouviram direitinho Voz, instrumento, letra Perceberam a letra? Então, vamos só para... Esse exercício é só para relembrar Qual é o gênero da música? Erudito Folclórico Ou popular? Eu acho que você já sabe Então, essa música Se enquadra No gênero Popular B Qual é o estilo? MPB Pagode Axé Romântico Funk Sertanejo Qual é o estilo? Pelo nome do cantor Eu tenho certeza que você já sabe Não é? E se você conhecer Diga qual o nome do cantor? Ou da banda? Então A gente já sabe que A música entra no estilo sertanejo E o cantor É Lucas Luc Quais elementos da composição Da canção Se destacam? Receberam? Tem mais de um instrumento Tem um instrumento apenas Qual é o instrumento que está na canção? Então, temos um instrumento Então, o primeiro elemento Temos também A voz Do cantor Que faz, como eu já disse A melodia E temos a letra Da música A parte verbal da música Que é a letra Se souber o nome do instrumento Responda Então, qual é o instrumento que você acha Que está acompanhando A voz do cantor? Sabe? Então, é isso mesmo É um piano Bom, como eu já falei Existem vários temas Que são explorados Nas canções Amor A crítica social Protesto Humor Etc Mas tem um Tem um tema Que eu acho que Eu tenho certeza Que é universalmente Tocado Em todos os estilos musicais E em todas as línguas É o amor É o tema mais cantado Em todos os estilos musicais Pode-se ter música de protesto Pode-se ter música de humor Mas o tema Que é mais enfatizado Na maioria das músicas É o amor Não é? Esse é o tema Que mais se destaca Então, para começar Já que a música popular Brasileira Que música popular brasileira Não é simplesmente MPB Música popular brasileira É todo gênero musical Escrito Elaborado Em língua portuguesa Então, MPB É toda música Que é elaborada Em língua portuguesa Não importa qual estilo Mas Em determinado período Da nossa história Começou a se classificar As músicas Que a gente pode Se considerar De clássicos Da música popular Como MPB Essa cantora Leila Pinheiro É uma grande cantora Brasileira E já que nós vamos Falar de amor Eu quero começar Com essa música Hino ao amor E ela vai executar Leila Pinheiro Ela é É uma cantora Paraense Chegou a estudar Medicina Mas desistiu Pela paixão A música E é uma grande cantora Compositora Interprete Brasileira Então, vamos ouvir Dalva 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 de Oliveira Se o amor Do céu Escorreceu Não me importa Querido povo Viverei do nosso amor Se tu és o sol Dos dias meus Se os teus beijos Pra sempre foram meus Não me importa Querido o amor Porta as dores Desta vida Não me importa Perceba que a autora Ela não canta a letra da música completa Mas essa é uma forma De se tratar do amor Não é? Um amor incondicional Um amor que vai Além da vida O eu lírico da música Ou seja Da canção Ou seja Quem fala na música Representa o seu amor De forma Que É super elevado A pessoa a quem ele ama É venerada de uma forma Muito elevada É só observar o final da música Que você vai perceber Que O autor O eu lírico A voz que canta na música Ele vai superar tudo Pra chegar Até o seu amor Mesmo que esse amor Morra A condição De que Deus Vai resolver Essa situação Da solidão Não é? Porque No dia em que A voz que canta Se for Vai se encontrar Com seu amor Num plano superior De vida Então É um amor incondicional Um amor que vai Além Da vida Outro estilo E outra forma De se cantar o amor Não é? Essa todo mundo Conhece Esse autor É um autor É um autor musical Novo Ele não é só Não é só Músico Não é? John Donovan Maia Mais conhecido Como Johnny Rook Ele é de Recife Não é? Cantor Compositor Ator Roteirista Brasileiro Foi vencedor Do primeiro Do prêmio Da música Brasileira Como melhor cantor Na categoria Canção popular Eu coloquei Esse cantor Porque ele pegou Uma música Muito conhecida E gravou Em um estilo Interessante Um estilo Que chega próximo Do blues Não é? De um estilo musical Chamado blues Uma música Muito conhecida De Leandro E Leonardo Pense em mim Que é uma outra Forma de se tratar De se falar De amor Que é o amor Do de cotovelo Não é? O amor Daquela pessoa Que não se conforma Em perder A pessoa amada Vamos ouvir? Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Você sabe que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino A felicidade A felicidade Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra você Todos nós conhecemos Já se tornou tradicional No sertanejo brasileiro Não é? E que o autor Ou seja A pessoa que está Ou melhor A pessoa que está Interpretando a música Dê uma versão Rítmica Diferente Não é? Do sertanejo Tradicional Em que essa música É cantada Mas o tema É o mesmo O amor Daquele que não se conforma Em ter perdido A amada É mais uma forma De que se trata O amor Dentro da canção Popular brasileira Mais uma Pra gente ver É outro estilo Que vocês conhecem Não é? No pagode É mais uma forma Também de se retratar O amor Dentro da música Popular brasileira Dentro Dos nossos estilos Estilos diversificados De música Então esse daí Vocês conhecem É Péricles Não é? Mais conhecido É Péricles Aparecido Fonseca de Faria Mais conhecido Como Péricles Ele nasceu em Santo André É um cantor E compositor brasileiro Foi vocalista Do extinto grupo De pagode Exalta Samba Então Esse Está sempre na mídia Esse vocês conhecem De ver E de ouvir Vamos ver a música dele Teu amor Quando quem Me transforma No rei Mas se você Se aborrece Me vê Como um fora da lei Fica brigando Por nada Desfaz Das coisas Que eu dei E eu fico Me perguntando Onde foi Que eu errei Fala comigo Com a voz Mal criada Esqueça de Deus Que nós dois Somos um Deita comigo De cara Amarrada E deixa o teu corpo E o meu Em jejum E aí Amanhece calada E eu Como fora da lei Um homem Sem sonhos Sem nada Que um dia Foi Peço a mão E você Traz as sobrancelhas Peço um sorriso E aí Você chora Tô pedindo Mel Mel Picada de abelha Com você Me ama Ou eu vou embora Você tá deixando A sua metade Ir como um cigano Ao sabor do vento O meu corpo Que me febe De saudade Mas um dia Se amor Eu não aguento Peço amor E você Transa as sobrancelhas Peço um sorriso E aí Você chora Tô pedindo Mel Em picada de abelha Com você Se me ama Ou eu vou embora Você tá deixando A sua metade Ir como um cigano Ao sabor do vento O meu corpo Queima em febre De saudade Mas um dia Assim amor Eu não aguento Veja aí Mais uma forma de se retratar o amor na canção brasileira Esse amor conflituoso Que em muitos momentos termina em confusão E quem sabe até em término de relacionamento Então nossa música é muito rica Nós temos compositores muito bons Em todos os estilos musicais Pagode Axé MTB Sertanejo Então funk Temos compositores de qualidade E O tema como eu já disse Mais tratado na canção brasileira É o amor E eles têm habilidade nisso Falam de diversas formas Sobre o amor Então A canção gênero literária e musical Que encanta a todos A canção para os mais variados gostos E numa grande diversidade de estilos A canção brasileira é rica em estilos E compositores Extraordinários Não vamos esquecer disso Então deixo aqui os créditos Para vocês As fontes Em que eu pesquisei Se vocês se interessarem Então consultem Esses sites Esse texto aí De Manzoni Para poder se interar E Tenho curiosidade E pesquisem mais Sobre a música popular brasileira Que é muito rica Não só a música popular Mas a música folclórica A música erudita também Nós temos cantores eruditos Como Vila Lobos Que não é muito reconhecido Não é popularmente aqui Mas tem muito reconhecimento na Europa Porque tem grandes composições Reconhecidas mundialmente Então Minha sugestão também É que vocês Consultem Esse documentário Sobre a música popular brasileira Está aí descrito Se vocês se interessarem Então façam a pesquisa É um documentário interessante Sobre a história da música brasileira E agradeço a todos pela atenção Até mais Até a próxima aula Abraço em todos Foi um prazer estar com vocês Certificatário Não é um prazer estar com vocês É um prazer estar com vocês